Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, voltando com mais uma aulinha hoje pra vocês, tá? Vou fazer um passo a passo aqui. Sumi esses dias, pessoal. Tive Covid, um monte de coisa, gente. Acabei sem ter tempo de gravar. Deixa eu dar uma pausa aqui pra pegar esse negócio. Mas agora estou aqui pra gente fazer uma aulinha bem simplesinha, tá, gente? Hoje a gente vai fazer uma ponteirinha, tá? Tô com esse lápis aqui. Já daqui, meu mesmo, tá, gente? É um lápis usado. Mas aí pra vocês fazerem, pra vender, vocês fazem com um lápis novo. Aqui eu já cortei duas bolinhas de isopor no meio, forrei com massa pele e massa vermelha, tá? E aqui eu cortei essa massa aqui, ó, com esse cortador, tá, gente? Você pode cortar com um cortador de flor também, que vai ficar mais bonito ainda, se você preferir. Eu cortei com esse aqui porque eu procuro um cortador de flor, gente, não achei. Com a florzinha mais bonitinha. Ou pode fazer a florzinha também na mão, tá, gente? Eu só abri a massa, vim aqui com o meu cortador e tirei. Simples assim, tá, pessoal? Aqui, gente, eu vou colar essa bolinha aqui, vermelha, que vai ser o corpinho. Por que eu tô fazendo vermelha, gente? Porque eu não tenho, pessoal, opção de massa pintada, tá? Então, eu tô fazendo com a cor que eu tenho. Mas vocês podem estar fazendo aí com outras cores. Mas o que eu passo pra vocês só é a ideia, realmente. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa preta pra gente fazer o cabelinho dela, tá, gente? Vou abrir aqui, com o rolinho mesmo. E vou colocar aqui, tá, pessoal? Vou fazer o modelo de uma franjinha aqui. A gente vai fazer um cabelinho simples, tá? Pode ser uma franjinha assim também. Peraí, gente, deixa eu fazer outro modelo de franjinha pra vocês. Eu vou abrir aqui. Aqui no meio, eu vou abrir aqui, vou cortar. E aqui eu vou colocar, tá, gente? Essa parte aqui. E venho com essa outra parte aqui, vou colocar aqui, tá, gente? Bem simplesinho esse modelinho de franjinha. Vou juntar tudo aqui, tá, gente? E vou deixar assim. Se quiser também pode fazer um charminho no cabelinho, tá, gente? Gente, ó. Gente, pode estar colocando só pra dar um charminho aqui. Ou pode deixar assim mesmo, tá, gente? Gente, ó. Então, eu venho aqui, vou colar. Primeiro, deixa eu fazer logo o cabelo, tá, gente? Pra gente finalizar logo a cabecinha. Depois a gente vai colar. A massa que eu tenho, gente, tá muito dura. Eu vou até deixar ela no sol. Vou deixar aqui dormir fora pra amanhã ficar o sol o dia todo. Pra ver se dá uma melhorada. Ó, gente. Eu vou fazer uma bolinha. E da bolinha eu vou fazer um rolinho. Rolinho largo, tá, gente? Ó. Pra ficar mais ou menos assim. Do jeito que tá aqui, gente, eu vou drobar. Ó. Vou dar uma tesoura. E vou cortar, tá, gente? Vou fazer isso aqui, ó. Feito isso, eu venho aqui, corto no meio. E vou fazer um rolinho assim, gente, ó. Pra ficar assim, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse. Se tiver muito grande, gente, porque eu vou querer menorzinho, eu venho aqui e corto. E vou colocar essas maria-chiquinha aqui, tá, pessoal? Vou colocar uma aqui. E vou colocar outra aqui, tá, gente? Então, eu vou fazer esse modelinho de cabelinho. Então, feito isso, pessoal, eu vou pegar a cola. Passar a cola aqui também. Venho aqui, tá, gente? E colo. Vou colar aqui e venho aqui e colo também. Pra ficar assim, tá, gente? Ó. Venho com um lacinho. Pode ser um laço maior, tá, pessoal? Esse aqui, eu só tenho esse pequenininho. Deixa eu dar uma pausa, a gente vai pegar uma canetinha. Gente, eu vou pegar duas bolinhas pretas de massa mesmo, tá? Vocês podem fazer com tinta. Não tem problema nenhum. Pra mim fazer o olhinho dela aqui, tá? Pra ficar assim, tá, gente? Ó. Agora, eu vou pegar um pouquinho de... Vou pegar um pouquinho de... De giz. Pra fazer com... A bochechinha dela. Eu gosto de bastante, tá, gente? Então, eu coloco bastante. Tá bem rosadinha a bochechinha. Olha só, gente. Vai ficar bem assim, rosadinho. E agora, eu vou fazer uma boquinha aqui. Deixa eu tirar esse laço aqui, gente. Depois eu colo ele de novo. Vou pôr um pouquinho de cola. Gente, tem que pôr a cola pra colar, tá? E agora, eu vou colar esse laço. Eu prefiro um laço maior. Só que eu não tô achando... Quanto mais maior, mais bonito fica. Então, eu vou colocar esse aqui mesmo. Olha só, gente. Vai ficar assim. E o que é que a gente vai fazer agora, pessoal? Vai furar aqui. Que esse daqui vai ser uma ponteira, tá? Gente, o tufim de cabelo tá caindo. Deixa eu passar mais cola. E agora, a gente vai passar... Vai pegar aqui. Gente, deixa esse laço por último, porque pra colar esse laço é uma coisa, viu? É bom com cola de silicone. Feito isso, gente, eu vou fazer um furinho aqui nessa bolinha de isopor. Pode fazer antes, tá, gente? Eu coloquei aqui. Fiz agora, mas pode ser... O furo pode ser feito antes. E vai ficar assim, tá, pessoal? Ó, nossa ponteirinha. Você deixa secar aqui, tá, gente? Vai ficar com um furinho bem bonitinho. Depois, pra você poder usar o lápis e... Quando quiser trocar, dá certo. Viu? Olha só que linda, gente. Ficou a ponteirinha bem fofa. É... Eu vou fazendo uma aulinha, gente, com outros modelinhos, tá? Vai se tornar a mesma coisa, só que mudando de cores, alguma coisa do tipo. Vai depender das visualizações do vídeo e dos comentários de vocês, tá, gente? Quero pedir pra vocês que deixem um joinha pra mim, pessoal, me ajudando aí. Que assistam também os comerciais pra estar me ajudando aí, gente. Porque esses anúncios que passam antes do vídeo ajudam bastante a gente, tá? E... É isso, pessoal. O passo a passo de hoje foi esse. Foi simples mesmo. Semana que vem tem mais, tá? Você pode estar enfeitando aí do seu jeito, tá, pessoal? Aqui é só uma ideia mesmo, ó. E fica bem fofa. E até uma próxima aulinha, gente. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Compartilha o vídeo e até a próxima aula, gente. Beijo e tchau, tchau.